Se for a nossa temporada, te darei alegria, a vida sentimental, a vida humana. E acho, nos seus negócios, te prosperarei misericórdia, porque Deus tem um chamado de paz floral na tua vida. Porque você pregando a palavra, mas passou, como que vai acontecer isso? Nem me pergunte, nem eu sei, mas o filho da dona Maria, de Maria Jesus de Natalé, falou, fala pra ela. Ou eu, pra outro mundo, é pra foda e cala sério. Eu vi uma caminhoteca na próxima. O Senhor manda dizer, paga aqui, o tempo de cantar chegou. O teu contato é três. O anjo que me acompanha vai te abraçar agora. Um, dois, um, a cabala, a nossa chora é levada. Deu que amassi o cabala. Agora todos vamos levantar do chão. Deixa eu tirar aqui esse negócio do demônio que estava aqui. Os demônios que estão na mãe e na filha. Pega a tua bagagem. O demônio que está na mãe e na filha. Em nome de Jesus. Um, dois, três. Agora. Pode levantar as boas, acorda. Pode levantar as boas que estão acordando. Essa mulher, acorde. Esta mulher que também, acorde. Levante ela. E esta daqui. Senhor, visite ela e dá a vitória e levante ela, porque ela já recebeu a mensagem. Em nome de Jesus. Aplauda, Jesus. Aplausos. 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 Aplausos.